Aqui tá o esquema rodático Trinta anos aí do Atila Doitinho, grande brother Fazendo um som aqui do bada Vou pegar a cerola Tá tudo certo E aqui é o retrovisor Tudo irmão aqui E... Nosso som aqui Anjo do Magrado na batera Cadinho aqui no baixo E... E... E essa música foi uma música nossa Estamos aí em processo de... De pedir uma cerveja É, cerveja Camarim Produção, produção, cerveja Estamos no processo de pedir cerveja E... Esse foi um som nosso A gente terminou de gravar essa música também Já pouco tá no Face É... 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 A CIDADE NO BRASIL